O assunto de hoje é assédio moral. Se liga, que o papo é sério. O assédio moral é a exposição de um indivíduo a situações humilhantes e constrangedoras, tanto no trabalho como em seu convívio social. As práticas de assédio moral podem ser entre colegas de trabalho ou podem ser mistas, ou seja, entre superiores, colegas ou subordinados. As vítimas de assédio moral não são necessariamente pessoas fráias ou que apresentam algum transtorno. Muitas vezes elas têm características que são percebidas pelo agressor como ameaçadoras ao seu poder. Levantamentos feitos em estados brasileiros de 2004 a 2009 revelam que o assédio moral cresceu cerca de 700%. Muitas dessas vítimas aguentam esse assédio por muito tempo por medo de perder o emprego. Se você não sofre assédio moral ou quer saber se sofre, analise os fatos. Se tiver provas, recorra à justiça e as use. Mas saiba diferenciar assédio moral de uma bronca. Para ser considerado como assédio moral, as práticas precisam ocorrer repetidas vezes e por um tempo prolongado. A estratégia de proteção contra o assédio passa, portanto, por adotar uma postura confiante e otimista e reagir de maneira firme diante da primeira agressão. O basto à humilhação depende também da informação, organização e mobilização dos trabalhadores. Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista diária possível na medida em que haja vigilância constante. O combate de forma eficaz ao assédio moral no trabalho exige a formação de um coletivo multidisciplinar, envolvendo diferentes atores sociais. Esses são os passos iniciais para conquistarmos um ambiente de trabalho livre de violência e que seja sinônimo de cidadania. Ninguém é obrigado a aguentar isso calado. Música Música